Bom, vocês, quero apresentar para vocês, eu sou o Caparuá, do povo Xixinawa, né? E venham aqui compartilhar com vocês a nossa existência aqui no Brasil, aqui na nossa terra, no nosso território. E por que eu venho gravar esse live aqui para vocês e compartilhar com vocês a nossa convivência aqui no mundo de vocês? E quero convidar vocês que participem com a gente, né? Que façam a pergunta de vocês, estamos aqui ao vivo para o mundo, para vocês, e quero interagir junto com vocês também, né? Começa contando um pouco da tua história, Caparuá, da história da tribo Xixinawa, para as pessoas entenderem um pouco mais. Então, a história dos povos indígenas, eu estou falando dos povos indígenas, não só do povo Xixinawa, mas de todos nós indígenas do Brasil. Antes de homem branco, vim para o nosso meio, mais de 40 anos atrás, nós vivíamos muito bem. Nós tínhamos nossa privacidade, nós tínhamos espaço para nós caminhar, trabalhar, levar essa nossa harmonia para outros povos também. Mas a vida do homem branco, no nosso meio, foi que destruiu a gente. Por que que destruiu a gente? Porque nós, indígenas, nas nossas aldeias, nós não tínhamos doença nenhuma, nós vivíamos tão bem, algum dos nossos parentes, quando morria, era de algum acidente, de cobra, tem picado. Na vida do homem branco, trouxe as coisas ruins para nós, trouxe as doenças, trouxe tanta coisa ruim para nós, que não tivemos para onde fugir mais. E nós ficamos aqui, junto com o homem branco, se misturar com eles. Hoje, nós vivemos no meio dos homens brancos e os homens brancos vivem no nosso meio também. Por isso, eu quero compartilhar a minha dignação, até tanto. O que nós estamos vivendo agora, hoje, não só nós, indígenas, mas o mundo, o que o mundo está vivendo. Por essa epidemia do Covid-19. É o homem branco que dá esse nome. Mas nós, indígenas, nós, indígenas, nós, indígenas, nós, indígenas, nós chamamos de catarupá. Catarupá, o cuiti, dá o aurutuqui, do curutuqui, vai. Por isso, nós, indígenas, falamos claramente para esses órgãos competentes. Eu não vou citar o nome dos órgãos que estão aí, diz que estão de frente aí. Que, na verdade, eles simplesmente olham para a gente e dizem assim, olha, os chai estão bem. Os chai estão vivendo muito bem. Eles chamam até nós de chai. Muitas das vezes, eles não sabem o que é a palavra chai. Então, hoje, nós vivemos dessa forma de que, porque os Nahá, apesar de virem no nosso meio, matou a gente, pegaram nossos filhos, nossas mulheres, e hoje ainda nós vivemos sofrendo muito com isso, vem sofrendo muito com isso. Só não bastava a doença que está aí nos matando, não só nós, indígenas, mas os outros povos também. E fico aqui olhando, pensando, o que a sociedade está fazendo por nós. Tirar todo o nosso direito, a nossa liberdade de ir e vir. E quando a gente chega, a busca de algo melhor para nossas comunidades, às vezes as portas são fechadas. Por isso, meus irmãos, eu venho aqui, eu bato o meu e o meu, mas o que a gente está fazendo? Não sei, irmã, os carros não andam mais, não sei o que a gente não pode, não sei o que a gente não pode, não sei o que a gente pode, não sei o que a gente não pode, não sei o que a gente não vai na casa. Por isso, aqui, quero colocar para vocês a verdadeira, a realidade, como nós vivemos nas nossas aldeias. O que nós faz nas nossas aldeias? Porque nas nossas aldeias, nós temos, vamos dizer, nós temos tudo, tudo, mas algumas aldeias são próximas à cidade. Por isso, nós sofremos muito com essa epidemia que está acontecendo agora, no mundo e no Brasil. Caparó, vamos, as pessoas estão entrando na live, vamos começar com o rezo, um rezo de cura na língua do seu povo, emanando cura ao mundo, tendo em vista que o planeta Terra está completamente, está doente hoje e faça um clamor aos seres e o Shibu da floresta, que vem emanar cura para o planeta Terra. Muito bem. Realmente, o homem branco, o mundo sim, está precisando de cura. Nós estamos, infectados, com essa enfermidade. Isso aqui dá, no cu na saca saquete. No cu na saca saquete, não é só, não puxa e não anda. Cuxa, tá, não cabe aqui, sar aqui, não vai, não anda, tá? Dá um somo no vim, ou e baque, ou a ra-chará, ou a ra-chará, ou a ra-chará, ou vai, não anda. Nossa caça, não é? Então, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora, a mista é hoje o xaragô, da, da, o xiniki, da, não xô, o xiniki cai, e o xaragô, ó. 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 Então, aqui foi um resto de cura, né? Pedindo a Mãe Natureza que venha nos guardar, que venha guardar ao mundo que está vivendo agora, nesse exato momento, nesse epidemia de coronavírus, né? Que venha nos proteger, primeiro, o nosso Criador, o Pácaro Xipá, Jesus Cristo e os nossos seres da floresta que vinham nos proteger, que vinham nos guardar. Então, isso foi uma contribuição que eu estou repassando aí para vocês, que sinta passado, que sinta curado, no Kunashuripau yushibô, está com todos nós, no Kunaduti yushibô, Tobupau yushibô, Shoré, no Kunaripishite yushibô, que é conhecido como Rapé por vocês, Tobuputu yushibô. Então, são esses nossos seres de yushibô que abençoem vocês verdadeiramente. Agora, conta para a gente que está assistindo um pouco sobre essa medicina da floresta, do seu povo, Rapé, Ayahuasca, Shuri. Como acabei de falar, o Rapé, no Kunaripishite, o Rapé, ela não surgiu agora. O Rapé já vem há mais de... já vem por gerações por gerações, né? Então, nós não aprendemos agora, nós já viemos com elas. Com elas nós curávamos, com elas nós fazíamos Cuxuaki, com elas nós fazíamos tratamento da pessoa que estava enferma, com elas nós fazíamos Ripishiki, para fazer Cuxuaki outra pessoa, né? Então, o Rapé, ela tem rosca e caia, né? Então, o Rapé, ela vem para poder curar e sarar também aqueles índices e irmandades que precisam de cura, né? Todos nós precisamos de cura, mas o Rapé vem para poder esclarecer a mente das pessoas, né? Para poder ser protegido mais com os seres das florestas, Tchaya. E um pouquinho do nosso Churi, o nosso Churipau, o Ayahuasca, né? Eu lembro, por exemplo, como chama de Ayahuasca, eu chamo de Churi. O Churi foi que nós viemos com elas também, né? O Churi nós viemos com ela, com ela nós fazíamos a nossa cura também, com ela também nós matávamos, com ela nós fazíamos Saraaki, com ela nós fazíamos Puxuaki, com ela nós fazíamos Yutuki, Com ela nós fazíamos tudo, né? Com o Churi. Então, o Churi é um mestre que nós já aprendemos com eles, né? Então, hoje nós temos o Churi como o nosso médico verdadeiro. É dali que nós aprendemos, é dali que nós transmitimos para o mundo, para o Brasil, né? Para as pessoas que nos precisam também, né? Então, o Churi Pau Yuxibu é cura xipá mesmo. Rauch, Rauch. Então, mais uma vez, né? Eu venho aqui a todos vocês, todos os irmãos, aqueles que vocês, que sentirem no coração de vocês, né? Se vocês puderem nos ajudar, de alguma forma, nós também irá retribuir com vocês, com as nossas medicinas, né? Nós irá atribuir com o Conrapé e com o Sananga, né? Aqueles irmãos que sentirem no coração, se puderem nos ajudar, nos ajudem aí. E Brasil, mundo, estamos juntos. Pode contar com a gente, estamos aqui. Acabaram agora um cântico tradicional, Xixináua, emanando energias positivas para essas pessoas que estamos assistindo, da Espanha, da Europa, do Brasil, até mesmo das aldeias que estamos assistindo aqui através do Instagram e do Facebook. Um cântico da sua etnia, do seu povo. É, como eu acabei de cantar, né, Tiago? Acabei de cantar uma aí. E eu vou fazer uma reza, né? Do Bai Muraduá, que com ela a gente se curava também, né? Que é o Dutipayushibô, Dutikurushupayushibô, Shuripayushibô. Dutipayushibô, Dutipayushibô, Dutipayushibô. Dutipayushibô, Dutipayushibô. Dutipayushibô. Amém. 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 tipo de enfermidade, né? Então, assim nós vivemos ainda hoje nas nossas terras indígenas. E gratidão a todos vocês que participaram do live do Caparuá. Em breve, logo, logo, a gente vai estar vindo aí com catorias, com a reza, mais, né? E, mais uma vez, conte pra gente, estamos juntos, gente. Rauch, Rauch, meus irmãos, lembrando que essa primeira live é uma live de apresentação, né, Caparuá? Pra as pessoas saberem um pouco sobre a tribo Xixinava, sobre o Pajé Caparuá. E a gente tá querendo, no próximo sábado, trazer outra live com cantorias, com rezos, com histórias, também com participações de outros chais de todos os lugares do planeta Terra. Né, Caparuá? Convido o pessoal aí. Quero convidar vocês, mais uma vez, se for a primeira live, quero convidar vocês que venham participar junto com a gente, né? Faça a pergunta de vocês, né? Estamos aqui, né, pra poder passar pra vocês a nossa realidade, como nós vivemos nas nossas aldeias, né? Então, venha participar junto com a gente, venha se interagir com a gente, né? Venha conhecer um pouquinho mais da nossa cultura, né? Como nós estamos vivendo, né? Hoje, agora, devido a essa epidemia, como nós estamos, né? Procura saber as informações das terras indígenas. Até a próxima! uma! Aı que nós temos этой irá, com a gente uma! A NÃO! A A A B a A A A A B A A B A A B L A A B